Bom pessoal, isso aqui é meu Wayland Hyperland Vai ver melhor aqui, nós estamos... Vamos fazer diferente Aqui é o meu Hyperland Marcando suei aqui, mas é o Hyperland Do meu ArcLinux Ok Vou mostrar só algumas coisas que ele consegue fazer Então As coisas assim Vou colocar meu navegador de Meu Media Player Para funcionar aqui Música 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 Música